Bom, hoje vamos lá, mais uma prática de Vinyasa Yoga, né? Já vou colocar aqui. Minha esposa e filho estão em casa, então pode ser que vocês ouçam aí algumas risadas, tá? Estão ali dentro, mas pode ser que vocês escutem aí a brincadeira deles. Hoje faremos uma prática bem movimentada, tá? Sempre com aquele foco na respiração. E aí, Pathy, bom dia, que bom que conseguiu comparecer. Então, uma prática mais movimentada, com aquela conexão entre respiração e movimento, o tempo inteiro, e ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? Justamente porque vai ter bastante movimento, tá? Vocês vão, então, dar uma acelerada aí na frequência, nos batimentos. Se você precisar, em qualquer momento, apoiar os joelhos e descer a cabeça, você pode ficar em Balasana por alguns instantes, algumas respirações para recuperar o seu fôlego e depois voltar, né? Como sempre. O Balasana ali pode ser um refúgio para que você se recupere, recupere o seu fôlego, a sua respiração. É mais importante que você consiga respirar durante toda a prática do que realmente executar todos os asanas, tá bom? Então, aquela tensão no seu corpo, né? E nos seus limites, não extrapola, não passa da conta, tá bom? E isso aí, vamos lá. Eu vou desativar aqui, cadê? Não consigo fazer agora. Tá, ótimo. Beleza, então, mais tarde vai estar salvo aqui no feed, então, só entrar depois. Vamos lá, amor. A gente vai começar a nossa prática de pé, já, lá na ponta do tapetinho. Tirar aqui as notificações para não atrapalhar, vamos lá. Então, pessoal, fica lá na ponta do tapetinho, já, com os braços estendidos, os dedos apontados lá para baixo. Os ombros você gira para trás e para baixo, né? Deixando o peitoral aberto. Mantenha ali. Feche um pouquinho os seus olhos. Permanece respirando apenas pelas narinas. Prolongando ao máximo cada ciclo respiratório. Inspirando bem, profundamente. E depois exalando na mesma proporção do tempo. Tenta expandir e projetar o abdômen. Em seguida, afastar as costelas. Por último, elevar as clavículas na sua inspiração. E exalando, faz todo o caminho inverso, terminando lá embaixo com o recolhimento abdominal. Mantém essa respiração bem longa. E, a partir de agora, sem perder essas ações físicas e sem deixá-las no automático, ao exalar, vai tentando se livrar de todas as distrações e perturbações. Vai tentando deixar, mesmo que temporariamente, todos os seus problemas do lado de fora. Tudo o que está acontecendo do lado de fora não te afeta mais a partir de agora. E, inspirando, vem trazendo mais atenção, mais presença. Tentando realmente se comprometer para que, na próxima hora, toda a sua atenção esteja presa no que acontece com sua mente e com seu corpo agora, no momento presente. A sua respiração, você usa como uma âncora para manter a sua mente presa no agora, sem deixar que ela fique vagando para o passado e nem para o futuro. O passado fica para trás, o futuro fica para depois e tudo o que importa acontece agora, com sua mente e com seu corpo, no momento presente. Todo o seu olhar voltado para o que acontece com você internamente. O que está do lado de fora permanece lá sem te afetar. Traga lá suas mãos unidas na frente do peito, com as palmas tocando, polegares tocando o externo. Para iniciar nossa prática, vamos apenas entoar um mantra OM, uma vez. Inspira. Perfeito. Pode abrir os braços lá novamente, estendê-los para baixo. Agora a gente pode afastar um pouquinho a perna da outra e vamos fazer alguns movimentos aqui para ir aquecendo o nosso corpo. Daqui, com os dedos apontados lá para baixo, exala uma vez. Inspira, eleva os braços, não precisa unir as mãos, olha lá para cima entre elas, até o final da inspiração. E depois exala, volta, aponta lá para baixo novamente. Inspira, eleva. Cotovelos estendidos, os ombros baixos, olha lá entre as mãos. Exalou. Voltou. Uma última vez. Inspira, eleva. Olhou lá, agora você volta o seu olhar lá para frente. Com a mão direita, busca o punho esquerdo. Inspira. Exalando. Puxa. Com a mão direita, a mão esquerda. Puxa de lado, alongando bem a sua lateral esquerda. Não desce o ombro esquerdo, que é você tendo que tentar manter um ombro sobre o outro. Inspirou. Voltou. A gente vai fazer duas vezes para cada lado. Exalou. Troca a mão. Com a mão esquerda, pega o punho direito. Inclina de lado. Ótimo. Inspira, volta. Uma exalação a mais profunda que você conseguir. Exale, exale, exale. E puxa. Aí. Inspira, volta. Mais uma vez para o outro lado. Segura lá com a mão esquerda, agora o punho direito. Exala. Muito bem. Inspira, voltou. Exalou, desfaz. Muito bom. Agora daqui. Pode unir os pés. A gente vai fazer três ciclos de Sura Namaskar A. Sem permanência lá embaixo. E quando eu terminar o segundo, o primeiro ciclo, a gente vai inventar um segundo. Sem parar em Salma Sintriya e Altadasana. Tá bom? Então vamos lá. Vou guiando toda a sequência. Vou tentar fazer bem pausado, mas não vai ter permanências. Tá legal? Então vamos lá. Daqui. Solta o ar. Inspirando. Eleva. Unha as mãos. Olha lá em cima. Exalando. Desce. As suas mãos vão lá no chão ou nas canelas. Utanássana. Encolhe em direção às pernas. Inspira. Abre o peito. Alonga a coluna. Olha lá na frente. Você pode deixar as mãos no chão ou nas canelas, se elas não chegam lá. Exalando. Flexiona os joelhos. Coloca as mãos lá no chão e recua as pernas. Pode ser caminhando ou saltando. Já desce. Flexionando os cotovelos. Chaturanga Dandássana. Inspira. Empurra o chão. Abre o peito. Olha lá em cima. Exala. Adho Mukha Svanasana. Cachorro olhando para baixo. O quadril está lá para cima. Sem permanência. Exala. Flexiona os joelhos. Olha à frente. Inspira. Caminha ou salta. Vai parar lá na frente com os pés unidos. Joelhos estendidos e olhando à frente. Exalou. Desceu. Cabeça em direção às pernas. Por último, inspira. Eleva a cabeça. Eleva o tronco. Eleva os braços. Une as mãos. Olha acima. Daqui a gente já começa novamente. Exala. Desceu. Uttanasana. Recua o quadril. Recolhe o abdômen. Desce em direção às pernas. Inspira. Abre o peito. Olha à frente. Exala. Firma. Mais mãos no chão. E recua. Desce em Chaturanga. Inspira. Empurra o chão. Abre o peito. Olha lá em cima. Exalou. Adho Mukha. Quadril lá para cima. Inspira. Exala. Flexiona. Inspirou. Caminha ou salta novamente lá na frente. Olhando à frente. Exala. Encolhe. Uttanasana. Inspira. Eleva a cabeça. Eleva o tronco. Eleva os braços. Une as mãos. Olha acima. Exalou. O último ciclo. Vamos lá, pessoal. Já começou o terceiro. Desce. Inspira. Abre o peito. Olha à frente. Prolonga a sua respiração. Exalou. Desce lá. Tchaturanga. Inspira. Empurra o chão. Abre o peito. Olha lá em cima. Exala. Adho Mukha. Espanasana. Muito bom. Exala. Flexiona. Inspira. Avança. Pés unidos. Joelhos estendidos. Olha lá na frente. Exala. Encolhe. Uttanasana. Por último, inspira. Eleva a cabeça. Eleva o tronco. Eleva os braços. Une as mãos. Olha acima. Exalou. Desfez. Tadasana. Postura da montanha. Gira os ombros para trás e para baixo. Os dedos dos pés. Lá você tentar. Separá-los e agarrar o chão com eles. Respira lá. Tenta prolongar a sua respiração. Recuperar o fôlego. Deixar um som aqui. E aquela tensão na respiração. Se você perdeu em algum momento, volta agora. A gente vai fazer versões ali do Surena Mascar B. que também vai exigir um pouquinho. Então, vamos lá. Daqui. Lá da frente, né? Péz unidos. Os joelhos estendidos. Inspira. Flexiona os joelhos. E eleva os braços. Vamos fazer sem unir as mãos, tá? Olha lá entre elas. Exala. Mãos no chão. Estende os joelhos. Encore. Inspira. Abre o peito. Olha a frente. Exala. Recua. Tchaturanga. Inspira. Por Vamukha. Pro peito. Olha lá em cima. Exala. A Domukha. Inspira. Perna direita na frente. O calcariado de trás, hoje, vai ficar sempre levantado aqui pro Surena B. Pra essa versão, tá? Eleva. E olha lá entre as mãos. Exala. Desce. Sem permanência. Mãos no chão. Recua. Perna direita. Desce. Tchaturanga. Todo tchaturanga ali, se você precisar, bota o joelho no chão. É melhor do que você descer assim, ó. Toda redonda, tá? Então bota o joelhinho lá, caso precise. Inspira. O cachorro olhando pra cima. Exalou. A Domukha. Inspira. Perna esquerda. Avança. Calcanhar de trás elevado. Eleva o tronco. Eleva os braços. Não precisa unir as palmas. Exalou. Desceu. Mãos no chão. Recua. Perna esquerda. Tchaturanga. Inspira. O Domukha. Exalou. A Domukha. Respira. Avança a Domukha. Aqui, se você precisa, bota o joelho no chão, tá? Já permaneceram em cinco. Mais três. Dois. Ótimo. Exala. Flexiona os joelhos. Olha a frente. Inspira. Caminha ou salta. Olhando a frente. Exala. Uttanasana. Encolhe. Direção às pernas. Inspira. Flexiona os joelhos. Eleva os braços. Não precisa unir as palmas. Olha lá entre elas. Exala. Termina a subida. Ótimo. Recupera o fôlego. Serão mais duas repetições ali do Surya B. Só que na segunda e na terceira, a gente vai insistir algumas vezes nesse movimento de elevação dos braços. Então vai ter uns movimentos extras aí, tá? Força nas pernas a todo momento ali. Atenção na respiração. Caso precise, joelho no chão e recupera. Tá? Vamos lá. Então, lá da frente. O primeiro katasana ali. Inspira. Flexiona. Eleva os braços. Olha lá. Entre as mãos. Exala. Aproxima o abdômen da coxa e os braços ficam na horizontal. Inspira. Eleva. Serão três insistências. Exalou. Desceu. Força nas pernas. Braços na horizontal. Inspira. Eleva os braços. Olha lá. Entre as mãos. Acabou. Exalou. Desceu. Estende os joelhos. Uttanasana. Inspira. Abre o peito. Olha a frente. Exala. Mãos no chão. Recua. Desce. Chaturanga. Inspirou. Urba-Uka. Abre o peito. Olha lá em cima. Exalou. Ado-Uka. Sem permanência nesse. Inspira. Perna direita na frente. Calcanhar de trás elevado. Os braços sobem. Olha entre eles. Exala. Desce o tronco. Aproximando o abdômen da coxa. Os braços ficam lá na horizontal. Inspira. Eleva. Segunda vez. Olha lá. Exalou. Desmonta. Aponta os braços para trás. Mais uma vez. Força nas pernas. Inspira. Eleva. Olha lá entre as mãos. Exalou. Desfaz. Mãos no chão. Perna direita. Recua. Desceu. Tshaturanga Dandasana. Bota o joelho caso precise. Inspira. Urba. Muka. Exala. Muka. Perna esquerda. Avança. Inspira. Vai com ela lá na frente. E já sobe o tronco. Eleva. Olha lá entre as mãos. Exalou. Desce os braços. Aponte-os lá para trás. Aproxima a abdômen da coxa esquerda. Inspira. Eleva de novo. Olha lá em cima. Exalou. Desceu. Mais uma vez. Inspira. Eleva o tronco. Eleva os braços. Olha lá. Exala. Desmonta. Foi o terceiro. Mãos no chão. Recua. Perna. Desceu. Inspira. Abre o peito. Olha lá em cima. Exalou. Subiu o quadril. Permanência agora nesse cachorro olhando para baixo. Se você precisa, bota o joelhinho lá para recuperar. O próximo ciclo serão cinco insistências no Zutkatasana e no guerreiro. Então, se quiser, se precisar, recuperar. Essa é a hora, tá? Pode fazer um balaço ali bem sossegado, bem tranquilo e descansar. Perfeito. Se estava lá joelhadinho, pode subir. Exala. Flexiona. Olha a frente. Inspira. Caminha ou salta. E para lá na frente. Exalando. Utanássana. Encolhe. Por último, inspira. Mais um Zutkatasana aqui, mas sem permanência e sem insistência. Exala. Termina a sua subida. Ótimo. Recupera o fôlego. Traz aquela tensão para a sua respiração e para o que está acontecendo com o seu corpo. Agora. Sem distrações do lado de fora. Foca nas suas ações e na sua respiração. Tentando sempre prolongar ao máximo cada ciclo. Agora serão cinco subidas e descidas com o tronco e os braços. Tá bom? Então recupera o fôlego aí. Respira bem fundo. Respira bem fundo. Vamos lá. Preparo lá. Exalou. Tenta realmente conectar cada movimento com a respiração, tá? Isso é essencial aí para você ter essa funcionalidade ali do Surya, né? Que você quer realmente incendiar aí o seu corpo. Então tenta manter aí essa conexão. Vamos lá. Daqui. Inspira. Flexiona os joelhos. Eleva os braços. Um. Olha lá entre elas. Exala. Baixa o tronco. Aproxima a abdômen da coxa e os braços vão lá para trás. Inspira. Eleva. Força nas pernas. Olha entre as mãos. Até o final da sua inspiração. Dois. Exalou. Vai lá atrás. Inspira. É o terceiro. Eleva. Olha entre as mãos. Exala. Baixa. Aproxima o abdômen da coxa. Aponta lá para trás os braços. Mais duas vezes. Inspirou. Elevou. Exala. Quatro. Última vez. Inspira. Eleva. Exalou. Desfaz. Mãos no chão. Uttanasana. Inspira. Abre o peito. Olha à frente. Exalou. Caminha ou salta lá atrás. Chaturanga. Mulca. Inspira. Inspira. Empurra o chão. Urto do muca. Abra o peito. Olha lá em cima. Exalou. A do muca. Calcanhar de trás. Esquerdo. Fica elevado. Inspira. Perna direita lá na frente. Eleva. O tronco. Olha entre as mãos lá em cima. Exalou. Baixa o tronco. Aproxima o abdômen da coxa. Os braços no horizontal. Inspira. Eleva. Exalou. Desceu. Foi o segundo. Força nas pernas lá. Inspira. Eleva o tronco. Olha lá entre as mãos. Três. Exalou. Mais duas. Inspira. Eleva. Exalou. Desceu. Última vez. Prende a sua atenção na sua respiração. Eleva. Inspirando. Exalou. Desce. Mãos no chão. Recua a sua perna direita. Desceu. Tchaturanga. Inspira. Urto do muca. Abra o peito. Olha lá em cima. Exalou. A do muca espanasana. Sem permanência. Vamos lá. Força aí. Inspira. Perna esquerda. Avança. Essa mesma inspiração te conduz até subir. Olha aí entre as mãos. Exala. Desce. Aponta os braços lá para trás. Eles estão na horizontal. Inspira. Eleva. Dois. Olha aí entre as mãos. Força nas pernas. Exalou. Aproxima o abdômen da coxa. Aponta lá para trás. Inspira. Eleva o tronco. Olha lá entre as mãos. Três. Exala. Aproxima o abdômen da coxa. Braços no horizontal. Mais duas. Inspirou. Força lá. Está quase. Eleva. Exalou. Desfaz. Nossa última. Inspira. Eleva. Força lá nas pernas. Exalou. Desce. As mãos vão lá no chão. Recua sua perna esquerda. Chaturanga. Inspira. Urbamukha. Exalou. Adomukhaspanasana. Aproveita lá. Aproveita lá esse adomukha. Respira. Precisando. Coloca. O joelho no chão. Faz um balasana ali. Recupera o fôlego. Muito bom, pessoal. O retorno. Apenas um. Utukatássona sem permanência. Exala. Flexiona. Olha a frente. Inspira. Caminha. Ou salta. Olhando a frente. Exalando. Desce. Por último, inspira. Eleva mais uma vez ali. Os braços. Exalou. Subiu. Muito bom. Respira. Pode soltar ali seus braços e pernas. A gente vai fazer mais uma sequência em pé. Antes de sentar. E depois sentado ali, a parte de embaixo vai ser mais rápida. A gente vai terminar com essa energia mesmo. Daqui. Quando descer agora, a perna esquerda vai recuar direto. Deixando a direita aqui na frente. Então vamos lá. Inspirou. Eleva. Pode unir as mãos e olhar lá em cima. Exalou. Desce as mãos no chão e já leva a perna esquerda lá atrás. A postura do corredor aqui. Pontinho dos dedos no chão. Monta essa base bem firme e estável com as pernas. Desce. Resiste aqui um pouquinho. Exala. Calcanhar. Esquerda lá embaixo. Toca o chão. Ok? E agora, inspirando, eleva aqui no berreiro dois. De lado. Isso aí. A mão esquerda que está lá atrás desce sobre a perna. E a mão direita que está aqui na frente, você inspira e eleva. Olha para ela lá em cima. Abrindo bem essa lateral direita do tronco. Permanece ali um pouquinho. Três. Dois. E agora, três movimentos daqui. Tá? Riparita vira badraça. A gente vai descer no pasto e vai com a nasana lá embaixo. Exala. Se você consegue, a mão direita toca o chão por fora do pé e eleva o braço esquerdo na diagonal. Se aqui ficar muito longe para você, você pode fazer com o cotovelo na coxa. Tá? Olha para o baixo do braço lá no teto. Três insistências nessa transição. Inspira, eleva, cresce a lateral direita. Exala. Desce a mão direita e eleva a esquerda na diagonal. Mais uma lá atrás. Inspirou, força, eleva. Exalou. A última. Desce. E desce para o chão por fora do braço. Mas vai permanecer um pouquinho ali. Tá? Tenta realmente aqui olhar para o teto. O que é isso? Fazer esse posicionamento. Não deixar a cabeça aqui por trás do braço ou baixinho. Então, se você bota a mão no chão, mas fica com a cabeça assim, é melhor botar o cotovelo e tentar fazer essa abertura. Perfeito, pessoal. Perfeito, pessoal. Exalou. De frente para o chão. Desce lá as duas mãos e o calcanhar de trás. Sai. Tira o pé direito aqui da frente. Um viniassa para subir de novo. Vamos retornar lá na frente, tá? Vamos retornar lá na frente, tá? Inspira, caminha ou salta. Para lá na frente. Olhando a frente, exala, encolhe. Inspira, eleva a cabeça, eleva o tronco. Exalou, desceu. Tadasana. Respira. Atenção na sua respiração novamente. Traz lá esse foco para o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua mente. Receba um lado que já executou a sequência e o outro que ainda não foi, não fez. Vê aí como está diferente essa sensação. E aí a gente começa lá de cima novamente. É a última sequência em pé. Então tenta ir até o final, tá? Tenta superar aí essa dificuldade. Quando a gente termina sabendo que fez toda a sequência, é gratificante. Não tem nenhum asana muito difícil, né? Só a conexão entre eles que vai te exigir um pouquinho mais. Então, vamos lá. Daqui. Inspira, eleva. Une as mãos, olha lá em cima. Exalando, vai descer as mãos enquanto recua a perna direita. A perna direita toca o chão. Lá atrás você desce com as mãos aqui na frente. Já se esforça para o joelho de trás permanecer estendido. Exala. Calcanhar de trás toca o chão. Inspira, eleva. Guerreiro dois. Beleza? Exalou? A mão de trás. A direita agora desce sobre a perna. Inspira, eleva esse braço. Olha lá. Para a mão. Permanece. Três. Abre bem essa lateral esquerda. Parita vira baddrasana. Ótimo. Exala. Monta o seu paschmakonasana. O cotovelo esquerdo pode ir na coxa. Ou se você consegue, bota a mão por fora do pé. Tenta fazer essa reta. Dá a mão daqui de cima até o pé que está lá atrás. Uma linha. E olha de baixo para cima, pela frente, ali por baixo do braço. Ótimo. Inspira, subiu. Eleva. Exalou. Vai lá embaixo. Na terceira a gente para. Até o final da sua exalação, tenta prolongar, estender bem aqui. Inspira, subiu. Por último lá. Exala, desce. Força na perna lá. Mantenha agora. Olha por baixo do braço lá no teto. Três. Dois. E um. Exala, fica de frente para o chão. Calcanhar de trás, sai. Recua a perna direita. A perna esquerda, desculpa, que estava na frente. Vinyasa, tchaturanga. Urpamukha. E Adomukhasvanasana. Ótimo. Pessoal, joelhos no chão. Balasana. Respira ali. Recupera o seu fôlego. Muito bom. Aceita o que o seu corpo te permitiu fazer. Se não deu para fazer tudo, tenha em mente que foi o suficiente. Você já está aqui, você já está praticando. É diferente de um treino, um treinamento, uma corrida, musculação, alguma arte marcial. Que a gente treina para melhorar, para melhorar na técnica. A nossa prática aqui, a gente está praticando para melhorar na vida. Não é para ser, não é para ter um corpo mais apto, mais alongado, mais forte. É para você levar esses ensinamentos para a sua vida. Se você teve dificuldade, tem que ter humildade para saber que hoje não é o dia, mas que seu corpo pode alcançar. Mesmo sabendo que não é necessário fazer tudo. Então, esse momento de introspecção, de respiração, de movimento que é importante. Todo mundo tem a mesma sensação quando acaba, se tivesse a intenção de estar presente. Certo? Então, vamos lá. Daqui a pouco. Coloca as mãos ali na frente, entrando em quatro apoios. Os pés apontam para baixo, os dedinhos dos pés. Mão direita fica. Inspira aqui. Exalando, palma da mão esquerda para cima e você leva o ombro no chão. Passando aqui por baixo do braço, flexionando o cotovelo. Toca o ombro esquerdo e a lateral esquerda da cabeça ali no chão. E depois você estende o braço direito, olhando por baixo da axila. Se você consegue, olha por baixo, lá no teto e permanece aqui um pouquinho. Relaxa, respira bem profundamente. Ótimo. Recua lá novamente o braço direito, inspirando e empurra o chão. Eleva. A mão esquerda toca o chão lá e inspira em cima. Exalando agora o braço direito, vai passar por baixo. Ombro direito no chão, a lateral direita da cabeça também. Depois que posicionou ali, estende lá o braço. Olha de baixo para cima. Olha de baixo para cima, por baixo da axila esquerda. Mantém. Ótimo. Inspira atrás, laça a mão esquerda no chão e eleva o tronco. Muito bom. Daqui você vai passar as pernas para frente. E pode fazer assim, cruzando as pernas. Passando. Passando. Ou se você já salta, pode tentar aqui fazer flutuando aqui, se quiser. Fazer aqui isso. Faz aí a sua passagem. Coloca os pés ali unidos. E se você consegue também, une os joelhos. Abraçando-os ali com segurança. Inspira aqui. Exala. Olha para os joelhos. Ou, se for possível para você, toca lá. Numa progressão. Queixo, nariz ou testa. O que der para chegar lá. Permanece ali um pouquinho. Recolhe o abdômen. Se abrace aí. E fica. Ótimo. Inspira, eleva. E daqui, a gente vai deitar. Pode deitar. Se abrace ali. Com os joelhos flexionados e os pés fora do chão. Abre os braços. Na lateral ali. Se você não tiver espaço suficiente, pode deixá-los assim. Tá? Com os braços abertos lá. Solta lá e vira o quadril para um lado. Os joelhos vão apontar para um lado. E você olha para o outro. A gente vai permanecer aqui. Então, você já pode colocar a sua mão direita por cima da coxa esquerda. E pressionar levemente ali. O joelho esquerdo sobre o direito. Enquanto você tenta olhar para a mão esquerda. Ou, se for um encontro do seu pescoço, olha lá para o teto. Tá? Sem problema. Respira ali. Ótimo. Inspira. Olha lá em cima. Tira a mão direita e eleva o quadril. Eleva os joelhos, né? E exalando, gira para o outro lado. A mão esquerda por cima do joelho direito. Pressiona a perna. Uma coxa contra a outra aqui. E você olha lá para a mão de trás. Mais. Ótimo. Inspira, olha para cima, exala, desmonta Pode abraçar os seus joelhos Fazer movimentos livres ali para um lado e para o outro Massageando a lombar no chão, tá? Faça aí seus movimentos O que for necessário aí para você E depois, pessoal, a gente vai encontrar uma parede Para fazer a nossa inversão lá E, na verdade, a nossa inversão já vai ser a nossa última postura A gente vai ficar lá alguns minutos Bem encostadinho na parede com as pernas na vertical, tá? Deitar lá e ficar O nosso Shavasana e a nossa invertida vai ser uma coisa só hoje, tá? Então você vai relaxar bem aqui Nesse posicionamento aqui com as pernas para cima A maior variação de Viparita Cranha é aquele com as pernas na parede, tá? Então você pode levar o seu tapetinho lá para a parede Sentar bem grudado nela aqui E depois deitar Elevando as pernas Você vai tentar deixar a lombar, toda a coluna no chão Se você estiver muito perto da parede A ponto da sua lombar descolar assim Tá? Ficou um espaço aqui no seu quadril para o chão Você vai ter que caminhar para trás Até o seu quadril tocar o chão Aí você vai tocar a parede só com os calcanhares Não tem problema A prioridade é a coluna toda ficar plana aqui no chão A perna inteira na parede Só se conseguir Se tiver essa flexibilidade Atrás das coxas Então se der Chega lá na parede Coladinho com o bumbum na parede Se não der Fica com ele um pouquinho mais afastado E daqui Relaxa Você pode já se cobrir Cobrir os seus olhos Vestir aí uma roupa que vai te Trazer mais conforto Se tiver frio aí na sua cidade Então Respira E relaxa Por alguns instantes aí Para finalizar A nossa prática de hoje Relaxa Respirações bem longas E Conscientes ainda Mas agora sem Movimento Respira Se entrega E tenta permanecer Só permanecer Abandonando Todo O peso aí do seu corpo no chão Tenta Manter aí Alguns momentos Alguns minutos Alguns minutos Realmente Se entregando A Essa Postura E esse relaxamento Mais profundo que você conseguir Respira E relaxa O posicionamento O posicionamento das pernas Já vai trazer Essa maior Irrigação Dos nossos órgãos Também do nosso sistema nervoso central Então Tenha isso A respiração No ritmo natural Aproveita Esse momento Respira E relaxa E relaxa Amém. 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 Perfeito, pessoal. Inspirações mais profundas. Vem enchendo bem os seus pulmões. E depois, numa exalação bem longa, esvazie completamente seus pulmões. Depois volta respirando naturalmente. Devolvendo movimentos aos dedos das mãos, dos pés, punhos e tornozelos. E devagar vai saindo da parede ali, tentando se virar de lado. E com calma, descendo as suas pernas. Depois, com o auxílio das suas mãos, pode ir subindo e te coloca numa postura sentada. De repente, você até pode encostar na parede, se preferir. Traga lá suas mãos unidas na frente do peito. Palmas se tocam, polegares tocam o externo. Inclina um pouquinho a cabeça em direção às mãos, como um gesto de reverência e de agradecimento a todos os nossos colegas que ficaram essa hora, à mesma distância, trocando essa energia conosco. Um agradecimento ao seu próprio esforço e dedicação que te fizeram estar aqui, hoje, domingo de manhã, praticando. E um agradecimento ao seu próprio corpo e a tudo que ele te permite. Sem dar ênfase nas dificuldades. Se teve alguma dificuldade, não fique frustrado, não fique chateado. Dê ênfase às suas possibilidades. A gente consegue fazer muito mais coisas do que não consegue, tenho certeza disso. E é importante ser grato a isso. Então, sem frustração e com essa atitude de gratidão e de contentamento, vamos finalizar nossa prática de hoje. Aventua o mantra OM e depois o Mangala Mantra. E, de casa, acompanha como ficar mais confortável. Respira. Inspira. OM OM Svastiprajabhyam palipalayantam Nyayena margenam Mahi mahishaham Voh brahmanebhyam Shubhamastu nichan Loh kaha samastahan Sukinubhavantum OM Chante 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 O Mangala Mantra, o mantra da felicidade, nos diz que a prosperidade seja glorificada. Que os governantes nos governem com retidão e justiça. Que a sabedoria e o conhecimento sejam protegidos. E que todos os seres em todos os lugares sejam livres e sejam felizes. Que haja paz. 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 Namastê. Muito bem, pessoal. É isso. Fechamos nossa prática de hoje. Desejo um ótimo domingo a vocês. E ótimo feriado amanhã. Mamãe. Filho aqui. E... É isso, pessoal. Se praticou junto aí. Ou se praticou depois também. Tira um print aí. Marca lá. Marca lá. Ligue Yoga Brasil. Olha aí. Que legal. Marca aí o meu. Se não me segue lá. Rafa Leite Yoga. Tá. Tem um canal no YouTube também com bastante conteúdo legal. Pra quem quer se aprofundar aí. Entender um pouquinho mais. Pode ir se inscrever lá no canal também. Graça. Consegui fazer. Sapate. Valeu. Débora. Ih, o moleque tá gritando aqui. Valeu, Débora. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Ótimo domingo. Tá. Namastê. Aproveitem o dia. E... O feriado de amanhã também. Valeu. Tchau. 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 Tchau.